Tem que fazer marcação no realismo? Se sim, qual agulha que devo usar pra fazer? Meu nome é Balbino Fonseca, sou tatuador e desenhista profissional. Eu quero te pedir, ó, encarecidamente, antes de entrar nesse assunto aqui muito top, pra você deixar o seu like nesse vídeo. Tudo bem? Estamos um taço demais. Vamos pra cima. É o seguinte, eu indico sim você fazer marcação no realismo. Porém, como já falei em muitos vídeos aqui no canal, não é em tudo, galera. Somente em contorno de rosto, talvez na base aqui do nariz, cortes de luz, por exemplo, por uma estátua, Poseidon, você perceber que tem um corte de luz assim, ó. O que é corte de luz, Balbino? É a divisa entre o preto e a região clara, onde o sol bate ali nitidamente. Estátua tende a ter muito isso. Eu indico você vir ali com a RL ou até mesmo com a maio de lado e fazer uma marcaçãozinha bem sutil pra deixar algo mais definido. Lembrem-se, a marcação, além de dar mais nitidez ao desenho, o ideal é que você não faça com agulhas muito grossas. O meu amigo me perguntou aqui qual agulha eu indico ele usar. Eu, por exemplo, utilizo muito agulha de 3RL. Claro, você pode usar uma de 5RL, porém, em lugares mais específicos. Porém, por via de dúvida, eu indico sempre você usar a de 3RL. Valeu, meus irmãos? Tamo juntasso demais. Nos vemos aí no próximo conteúdo. Tamo junto.